E você que procura um verdadeiro clube pra morar, você que quer espaço, você que quer liberdade pra você e pros seus filhos, eu te apresento o Reserva Marajoara Parque e eu quero começar falando da área de lazer, que é um privilégio enorme, é muito bem feito, muito bem caprichado. É um clube de lazer pra você. Nós temos uma piscina semiolímpica a 25 metros, piscina infantil, churrasqueiras, uma ampla área verde, Complegrounds, sauna para os homens e os homens, sauna feminina e masculina completa, salão de ginástica, várias quadras, salão de jogos, várias quadras, quadra poliesportiva, quadra de vôlei, melhor que isso. Olha, só dois disso. E a gente vai falar agora do apartamento, ele tem três dormitórios, suíte com terraço, uma cozinha ampla, duas vagas demarcadas, cobertas no subsolo, depósito individual, Você tem o banheiro social além da suíte, tem o banheiro de empregada, tem um espaço pra fazer um armário no corredor também, né? O apartamento é super bem dividido, realmente um bom apartamento. E duas vagas de garagem, que é muito legal. Então dá pra uma família morar muito bem e desfrutar dessa área de lazer maravilhosa, muito bem planejada. E um acabamento de primeira, né? Nós temos elevadores vilares, gerador de emergência instalado, varita 24 horas com segurança. É, eu sei que é isso que você procura, né? Agora, localização, vamos falar, a gente tá próximo aqui da Avenida Interlagos, Shopping Interlagos, o Interlar também, né? O Intermarca, a Refur, o Macro, o Extra, fora isso você tem a Unip, a Universidade, tem o Magister, realmente... O Herói Merlin também, por perto. Tudo pertinho, tudo pertinho. Tudo que você precisa aqui pertinho. Agora, o preço pra tudo isso é brincadeira, gente. A forma de pagamento é o seguinte, a partir de R$ 99 mil, você compra esse apartamento. Agora, ah, não dá pra comprar vista? Pode fazer pelo sistema financeiro de habitação. Se você não quiser comprar vista o R$ 99 mil, não tem problema. Você vem aqui com uma pequena entrada, nós temos financiamento Bradesco, SFH, até 12 anos, você pode usar teu fundo de garantia. Vem pra cá que conversa. É isso que você procura, eu sei que é. Então, você tem que vir pra cá, o modelo decorado tá lindo, você vai conhecer. Construção é Stuberger, vendas é Triunfo, eu vou passar o horário deles de segunda, segunda das 9 às 19 horas. Pode vir pra conhecer que você vai gostar. Avenida João Peixoto Viegas, João Peixoto Viegas, isso, né? 193, altura do 1641 da Avenida Interlagos. O telefone de vocês qual é? 5631-0163. Você não pode perder, já tem gente morando, tá prontinho pra você morar.